Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje fazendo parte aqui do canal do meu querido amigo Jai Vrindavana, canal de histórias da Índia Antiga. Então, Arjuna e Índra sentaram-se no trono dos presenciais. Imagine que honra um humano nascido dentro deste mundo de Buloka, de Bharata-Varsha, de Ambudvipa. Ele vai aos presenciais e senta no trono de Índra. Então, assim podemos perceber como este Pandava era tão especial. E é claro, era um amigo muito querido de Krishna. Por isso ele tinha tantas qualificações espirituais. E por isso ele também teve esse direito de sentar-se no trono de Índra, mesmo em sua forma humana. E dessa forma, durante a recepção que foi feita a Arjuna, houve uma grande festa ali no salão de Índra. E como em todas as festas, as Apsaras dançaram para Índra e para seu filho Arjuna. E quem olhasse, pensaria que havia dois Índras ali sentados no trono. De tão belo que Arjuna estava, tão exultante. E aí, essas Apsaras, como Mênaka, Ramba, Tilotama e Urvassi, dançaram para Índra e Arjuna. Urvassi, em especial, havia nascido do Ceno de Lei. Como vocês sabem. Mas isso também é um outro passe-tempo. Aí, dessa forma, Arjuna ficou muito feliz com toda aquela festa. E Urvassi começou a perceber Arjuna e apreciar a beleza de Arjuna. E notou que Arjuna olhava para Urvassi. E ela pensou, Arjuna está me admirando. Mas é claro, eu sou tão bela. Na verdade, as Apsaras, elas são dançarinas celestiais, mas elas detêm uma beleza sem nenhum tipo de rivalidade com a moça mais bela que nós podemos imaginar dentro deste mundo. As Apsaras, as dançarinas celestiais, surpaçam essa beleza, qualquer beleza humana que nós possamos apreciar. E Urvassi, olhando para Arjuna, pensava, ele está me admirando. E, dessa forma, a festa acabou. Todos foram, todos se retiraram e foram dormir. E, nessa noite, Urvassi teve uma insônia. Ela não parava de pensar em Arjuna. Pensava em como Arjuna era belo, como seus membros eram desenvolvidos e como ele ficava tão bem ao lado de Indra no trono. E ela, devido a essa insônia, ela pensou, eu vou visitar agora, eu vou visitar Arjuna em seus aposentos. Então, ela se preparou toda, arrumou seus cabelos e colocou flores, se perfumou e colocou uma túnica semi-transparente. E ela saiu de seus aposentos em direção aos aposentos de Arjuna. E é dito que, à medida que Urvassi andava nos palestres celestiais, tão lindamente decorada, com aquela túnica semi-transparente, qualquer sábio que estivesse meditando e tivesse aquela visão, imediatamente interromperia a sua meditação e sentiria-se atraído por Urvassi. Mas, na verdade, quando ela bate nos aposentos de Arjuna, ela não acorda e vai receber, e fica espantado de ver Urvassi ali. E ele, imediatamente, oferece reverências a Urvassi e pergunta, o que eu posso fazer pela senhora? E ela diz, por que você não precisa me chamar de senhora? Eu vim aqui para lhe visitar, porque eu percebi que você estava olhando para mim quando eu fiz a minha apresentação de dança na corte de Indra, hoje, um pouco mais cedo. E a Arjuna falou, sim, eu olhava para você, mas porque eu lembrei-me que você é nossa antepassada, porque você e o rei Pururavá deram origem à dinastia, à nossa dinastia. Então, eu me lembrei, olha, agora conheço uma das minhas ancestrais. E Urvassi ficou um pouco decepcionada, porque ela era, de fato, uma das ancestrais de Arjuna. E, nesse sentido, ela era tataravó de Arjuna. E isso não foi muito bem, aceito por Urvassi. E ela disse, não, mas esqueça, esqueça, esqueça que eu sou, que você é meu descendente, coisa desse tipo. Você não entende, aqui nos planos celestiais, nós nunca envelhecemos, nós estamos sempre jovens. E agora nós podemos desfrutar. E a Arjuna falou, não, de jeito nenhum. Que, para mim, você é como a minha mãe Kunti, ou minha mãe Madri, a outra esposa de Pando. Ou como a minha mãe Sati, que é a esposa de Indra. E, de maneira nenhuma, eu poderia ter algum tipo de relacionamento com você. Você é minha ancestral, e você é como uma mãe para mim. Nesse momento, Urvassi, que não estava nunca acostumada a ser contrariada, imagine, ser recusada. Uma das apisadas mais belas, que varizava com todas as outras apisadas. Talvez Menaca fosse tão bela quanto ela, porém, possivelmente, a moça mais bela do universo, sendo desdenhada por Arjuna. E ela ficou tão irada que resolveu amaldiçoar a Arjuna. E disse, ah, é? Então, dessa forma, você vai se tornar um eunuco. E bateu a porta, saiu iradíssima. E a Arjuna, ele ficou muito perturbado com aquela maldição. Ele, que era tão máscule também, era casado com Draupade. E como ele viria a se tornar um eunuco. Mas ele não se perturbou. Ele procurou o Titracena, que era um Gandharva, um Gandharva muito amigo dele. E Titracena, ele disse, ah, vamos procurar Indra e ver o que podemos fazer. Mas fique calmo. Tudo pode ter algum sentido. Deve ter algum propósito de você ter recebido essa maldição. E Indra falou, ah, foram procurar Indra. E conversando com Indra, Indra falou, ah, na verdade, o temperamento de uva vai ser demais. Mas não se preocupe. Eu vou convencê-la a trocar essa maldição. Ao invés de você ficar para sempre o eunuco, você vai ficar apenas um ano de sua vida com o eunuco. e você poderá escolher qual o ano em que você se tornará afeminado dessa forma. E a Adjana, então, percebeu, puxa, eu preciso passar 12 anos no exílio e depois mais um ano sem ser descoberto. Eu e meus irmãos, todos os Pandavas, nós precisaremos passar um ano sem ser descobertos. Então, eu vou aproveitar este ano e vou me disfarçar de eunuco e cumprirei essa maldição. E aí, dessa forma, Titracena fez com que Asma aprendesse todas as danças celestiais, todos os gestos que uma dançarina celestial faz. E ele aprendeu a cantar e dançar como uma Apsara. O grande e poderoso Asma que havia conquistado as armas do Sr. Shiva, as armas de Varuna, as armas de Coveira, do próprio Indra e de Yama, ele agora aprendia uma outra arte que não era a arte de lançar astras em batalha, mas a arte de dançar e cantar como uma bailarina celestial. Então, dessa forma, Arjuna pôde se preparar para o que viria mais para a frente, que ele usaria isso durante o seu exílio, onde ele deveria passar um ano sem ser descoberto. Aplausos